Olá, meu nome é Carlos Alberto Júnior, sou nutricionista e eu vim aqui dar pra vocês dicas de como melhorar a absorção de ferro na alimentação. A primeira dica seria incluir frutas cítricas nas principais refeições de dia, como almoço e jantar. E colocar vegetais verdes escuros nessas refeições, que tem tanto ferro como vitamina C. A vitamina C presente tanto na salada como nas frutas cítricas vai favorecer a absorção de ferro pelo organismo. Uma outra dica interessante seria colocar de molho as leguminosas, no caso os feijões, por exemplo. Isso eliminaria substâncias que poderiam prejudicar a absorção do ferro. Além disso, trocar o chocolate, café ou chás depois do almoço por frutas cítricas pode ser uma estratégia interessante. Você incluiria vitamina C e evitaria alguns nutrientes presentes nos chás que poderiam prejudicar essa absorção do ferro. E para finalizar, seria interessante evitar o consumo de leite e derivados junto com as grandes refeições do dia, principalmente na presença de carnes. O cálcio pode prejudicar a absorção de ferro naquela refeição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, um abraço e até a próxima.